Eu vou trazer esse baiano maravilhoso aqui, o Dimas Roque, o Dimas Roque, tá na rede. Pois é, cara, eu tô aqui, aí me chamaram na terça-feira, só que a terça-feira é assim, Zé, é na rede aqui em Paulo Alfonso, entendeu? Mas é, um beijo, olha que delícia, já me dá até saudade, já veio um gostinho de acarajé na boca. Zé, duas coisas, uma porque hoje o meu amigo Vitor Pino, nós conversamos por telefone, ele ia participar e disse que não teria como participar e pediu para que eu repartasse uma pergunta dele, eu tenho uma dele e uma minha rapidinha. A dele, ele gostaria de saber se a esquerda se ausentou da rua e a direita ocupou a rua e como é que a gente faz para retornar, a esquerda retornar para a rua, essa é a pergunta dele. Uma outra, Zé, é sobre a Lei Rouanet, coisa mais cultural, porque eu torço que você chegue ao Ministério, vou fazer campanha, vou fazer tudo que chegue ao Ministério, é isso, é sobre a Lei Rouanet. O meu trabalho de final de curso foi sobre a Lei Rouanet, né, festa pública não gasta para pouco. Lá eu discutia, Zé, que as festas e que os eventos e que os filmes são para poucos, o dinheiro é para poucos. Para aqueles que têm nome, eu não estou contestando isso no trabalho do final de curso, são as pessoas que têm nome, né, são as pessoas que já ocupou espaço no país. E eu proponho lá que a gente possa também ter espaço e garantir os espaços para quem é produtor cultural de uma cidade como Macururé, aqui na Bahia, de uma cidade como Auá, também aqui na Bahia, de cidades pequenas, e que essas pessoas tenham espaço também. Então, é uma discussão com a Lei Rouanet, para a Lei Rouanet, para que além de Zé de Abreu, vamos falar seu nome, tenha o espaço e o nome garantido e quando bota o nome dele num projeto, as empresas vão lá colocar o dinheiro, que também José, lá daquela cidade pequena, também tenha direito a isso. Então, se garanta, além de Zé de Abreu, que vai colocar, que as empresas também têm que colocar dinheiro naquele pequeno produtor lá. Como você veria isso, Zé? Sim, mas, meu querido, bota Zé de Abreu num projeto, o nego foge que nem o diabo daquilo. Zé de Abreu num projeto, você está doido. Não acha? Põe o Guaidó aqui, né? Tem que achar, é só edital, só edital de estatal, a última coisa que eu vou fazer é edital. Não tem como, o nego não me patrocina, não. Eu não faço publicidade, os publicitários brasileiros acham que a esquerda não consome, não vai para a Europa, não compra livro. A esquerda, eles confundem com o franciscano. Mas, deixa eu te falar, o negócio da esquerda na rua, eu não sou muito especialista em movimento de massa de rua, não. Eu não sei, a esquerda sumiu da rua, eu não sei, tem a ver com a pandemia. Vamos lá dia 12, vamos retomar dia 2, vamos retomar as ruas. Eu acho que a gente levou uns sustos, realmente, é óbvio, né? Você vê, se conseguiram botar o Lula 580 dias na cadeia, meu filho. Você imagine que você não acha que isso reprime a esquerda? O mensalão, a perseguição ao Zé de Seu, genuíno, delúbio. É uma loucura o que fizeram. Então, realmente, talvez a esquerda tenha ficado com medo da rua, mas com razão. Então, eu nunca na minha vida acreditei que a Lava Jato fosse tão longe. Eu nunca na minha vida. Mas o Brasil não é para principiantes. Hoje a gente vê a carta do Léo da Oeste. É estarecedor. Esses filhos da puta têm que ir para a cadeia. Que deem a eles o que eles não deram para o Lula e para os nossos companheiros. Que deem a ele todo o direito de defesa. Mas eles têm que ser processados. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. É tortura. Torturaram uma pessoa, um cidadão brasileiro, um senhor, durante, sei lá, um ano, até que ele mentisse para condenar o Lula. Isso é realmente... E hoje o Lewandowski anula mais dois processos contra o Lula. Então, não sei. Talvez a gente tenha... Aquele bando de malucos do Twitter, que fomos para o Twitter quando aquilo tudo era mato. Você é um deles, Dimos. Foi muita perseguição, bicho. Foi muita cacetada. Vem o Mensalão, vem o impeachment, vem o Lava Jato, e vem Palocci, vem o Bozo, o Bolsonaro. Talvez a gente tenha ficado... Opa, o bicho está pegando. Mas a resistência, quer dizer, aquelas pessoas, graças a Deus, como eu, que nunca duvidaram da honestidade do Lula. O pessoal que ficou lá em Curitiba e lá na vigília e tal. Eu acho que isso dá uma força para a gente continuar na luta. Mas eu acho que não vamos olhar para o retrovisor, vamos olhar para frente. É o que o Lula sempre está falando, não é a hora da gente... Nós temos um problema sério no momento para ficar olhando no retrovisor. Vamos para frente. Agora vai ter esse movimento. Eu acho que foi uma definição divisor de águas, o que aconteceu anteontem, no dia 12, com aqueles fascistas do M&M. E agora você vê a mídia hegemônica culpando o PT pelo fracasso de um possível impeachment, porque nós não fomos numa passeada, numa manifestação que botava o Lula na cadeia, que tinha o pichuleco do Lula. Quer dizer, é um negócio... A gente está vivendo realmente na era da pós-verdade. Daí, da verdade criada na cabeça deles. Os jornalistas estão pirando. O Merval culpa o PT, a Eliane de Tacanhede, a Márcia Chiró, a história de dizer Ai, cansei! O PT não vai na passeada e culpa a mídia.